A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu confrontei eles enquanto eles estavam roubando um trem Um novo nível Pronto Pai, a gente só precisa de mais quatro É, então é melhor a gente pegar isso daqui E daí a gente vai chegar mais sábado na arma fodona Eu sabia que eu teria que lutar na minha caminho Se eu tivesse que encontrar essa gym Vamo lá Brake door Puta, nada Brake door Ah Bum Bum Ah não, fiz merda Morre aê seu bosta Agora, espere um segundo Como eles pararam esse trem no primeiro lugar? Bem, os garotos de James eram experientes nisso Especialista, cara Bem, eles dão uma de Chuck Norris muito, muito agora Saca só Além da era Que ele conseguia parar um trem Só olhando para ele, tá ligado Tipo, o Chuck Norris naquela cena Eles pararam um trem Se você não ouviu Havia uma grande pêrola no Express Eu pararam o mesmo trem É, não precisei apertar Eita, tinha um cara atrás de mim A gangue de James Younger foi decimata Depois desse pequeno fiasco que eles tinham em Northfield, Minnesota Então Jesse precisava mais homens E levou as horas que eu tenho Depois, junto com um monte de outros Eu estava tentando pegar meu homem E colar um burro na sua cabeça Aê Climando por aquele trem Eu deve ter tomado cento de bactérias Antes que eu acabei de chegar A gangue de James Younger Pegou a primeira roba de trem no sul da Mississipi Parece que você os mantém em alto respeito E ninguém sabe que eles eram a gangue de mais famosa E você os levou por sua lousa Mais uma vez Eu estou encontrando isso tudo um pouco difícil Para você Cadê? Ah, esquece Olha Olha Como assim? Como assim? Olha ali Segredo Tem mais um Nugget? Ah tá, não Jesse James Equipe Rocket Foda Ah é que tinha Ao São Bom Bom E aí Boom Breakdor Yeah Anyway Excuse me Where would I find the gentleman's facilities Suddenly I have an urgent need to drain my one-eyed snake Well, I've had more than a few drinks and I've been sitting here for quite a spell Right through there Let me show you Never heard so much malarkey in my life Ah, you think he's bullshitting us? You don't think he's Silas Greaves? I think he's so drunk looking for some free liquor I don't know, Jack Que desgraça You don't think he met Jesse James? Oh, you gotta be kidding me That story makes no sense at all I mean, you gotta be too break short of a load to believe that cock and bull story I don't agree Jack, lay off the boy But you seriously think that tired old man went toe to toe with Jesse James? Well, that's better Come back Did I mention that this Jim was married to the infamous Bell Star? Of course, I didn't learn that until later Anyway It's funny I made my way forward the best I could The room inside Over the roof After this conversation The guy looks like he's not more confident You know At some point Some sumbitch saw me and turned out It's a damn prankster Oh my goodness Oh my goodness How did I see? Tinha um treco bizarro na minha frente? Que porra era aquela? Era... Era a fumaça do... 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 Do Lost Sabe de uma coisa? Cê sabe de uma coisa? Cê sabe de uma coisa? Ai ai Aaaaah 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 Seus bando de filha da puta Vão ficar mais matando não Caralho se eu fazia isso Eita Como assim? Na sua cara Aaaaah Caralho Eu matei Puta que... Cês... Cês viram atirando? Cês viram aquele tiro? Aquele... Que... Que... O cara puxando o gatilho? Eu vi Eu senti O cara puxando o gatilho Não tem essa não véi Ah tá Pelo menos tô desde daqui né Ah Tá Desde daqui Saco Saco Meu, que que é isso, meu? O cara, ele consegue matar todo mundo Nessa bosta de trem Mas ele não consegue subir essa porra aqui Caralho, véi Ah, mais um não Bom, eu achava que o jogo tava bugado, mas não Eu que tava fazendo merda Que porra é essa? Como é que eu vou chegar ali? Ah, ah, entendido Né? Teria sido muito mais fácil se tivessem medido o que era pra fazer O jogo escroto Quer me ajudar, não mato todos os inimigos, né? Ah, fiz merda Sério, sério Puta, que saco, véi Atira na cabeça Você é imortal? E creré é imortal, véi Puta, que saco, véi Não, vocês vão ver, seus bandos de filha da puta Morre aí, seus bandos de merda Se fode, aê Se fode, aê Se fode, aê Eu vim across a flat guard Pile no meu blog E tive que chegar com uma maneira criativa Para fazer minha caminho para frente Aê Aê Eita porra Eita porra Sobe Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra Agora, não me lembro como eu o saíl Foi uma arma ou uma dinamite Onde você encontraria a dinamite? Como é que realmente importa, Jack? Você está brincando com o flow da história aqui Eita porra Eita porra Não é fi Ô saco Também quem é idiota que nem eu pra fazer uma merda dessas, né? Pelo amor de Deus Vamo lá Vou fazer as coisas direito, vai Já peguei o secreto Caraca, mano Puta que... Eu não consigo pular Por cima das coisas Isso parece que você correu muito deles Arrugado? Gatlin guns Sim, eu fiz Agora, eu não me lembro como eu saí Foi ou seja um bolo ou um dinamite Onde você encontraria dinamite? Isso realmente importa, Jack? Você está brincando com o flow da história aqui Vá Nossa Aff Vai morrer Morreu Pronto Checkpoint Pelo amor de Deus Vamos lá Estoura o cara Eu estava procurando por ele E atingir em qualquer um Oh carai Como assim? Como assim? O cara me matou pela parede Pronto Pronto Um Headshot Puta que saco Não, mano Não tem razão Dessa merda Estava acontecendo dessa forma Vou usar Cover me your head Caralho Pronto Nem vem me dizer que tem mais, né? Tem mais, né? Tomar no cu Se fuder, bando de filha da puta E isso incluiu Jesse James Você tem certeza que foram muitos meninos que decidiram morrer naquele dia Foi então que ele detetou o carro da expressão do resto do dia Ai não, eu esqueci. Tinha esquecido que o bagaço ia em mim. Mais uma coisa pra me deixar super feliz, né? Ai, como o mundo é feliz. Caraca, hein? Deixa eu ficar aqui do lado. O bagaço não me pega. Não! Nossa. Olha o Jess James ali. Olha o Jess ali. Assim que ele pudesse sair com tudo isso. Você teve uma festa com o Jesse James? Claro que ele não. Todo mundo sabe que o Jesse foi morto por Bob Ford. Sim. O Jesse foi fora como o John Wesley Harden. O coelho o atrapalhou na frente da cabeça. Não importa o quanto você vai, não é, cara? O seu passado sempre se acertou com você. Caraca, será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir? É o Jesse James, velho. Ah, foi muito fácil. Matei ele no pescoço, cara. É claro, acertei na porcaria da... No pescoço, cara. O cara é morto. O cara é morto de novo. Eu vou te contar como eu consegui. Mas primeiro eu preciso arregar minha brilhada. E falarem... Bom, gente. Eu acho que eu vou terminar aqui essa sessão de vídeos, cara. Tá? Porque... Wow, eu passei muito tempo. Eu já tô acho que no capítulo... Não, não tem capítulo nenhum agora. Eu tô acho que no capítulo ainda 8, né? Mas... É... Acho que eu faço mais uma. Só que eu termino daqui. Porque minha garganta tá fudida. Ainda tem que fazer uns exercícios. Não de matemática, essas coisas. Porque eu tô fazendo um workout aqui. Que legal, né? É... Exercício de matemática. Vamo lá. Eu vou terminar isso daqui rapidinho, tá? Porque minha garganta tá doendo. Depois do meu show com Jesse... Eu continuo a traçar o seu irmão, Frank, naquele garganta de gym. Vamo lá. Eu segui esses bachos até as montanhas altas quando eles estavam indo para a terra. Que montanhas seria? Na verdade, gente... Gente, eu não vou prosseguir ainda não na... Na história, tá? Porque... Eu tô com a garganta doendo, cara. Eu tô com... Eu não sei. Eu não consigo falar direito, tudo mais. E... Vai ser difícil. Eu não vou nem conseguir gostar... Assim, aproveitar o jogo. Porque... Não vai ter o que aproveitar, entendeu? Eu tava... Eu tô... Eu tô meio... Sei lá... Meu pescoço tá doendo, entendeu? Tá foda. Então... Galera, se vocês gostaram dessa sessão de vídeos, por favor, deixem um gostei. Se vocês realmente gostaram, favoritem esse vídeo. Se vocês não gostaram, deixem um não gostei. Mas explica nos comentários o porquê. Pra que no meu próximo vídeo eu possa estar melhorando. E é isso, galera. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês gostaram desse vídeo. E falou! Então galera, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar um gostei. Se vocês realmente gostaram, favoritem o vídeo. Mas é claro, se não gostarem, deixem um não gostei. Mas explica nos comentários o porquê, pra que no meu próximo vídeo eu possa estar melhorando. Caso você seja novo aqui, se inscreva no canal. Mas dê uma olhada no conteúdo dele, pra você saber em quem você tá se inscrevendo. Clique nos links da tela, pra poder me ajudar a divulgar o canal. E é isso, galera. Muito obrigado pela sua visualização. Espero que vocês no próximo vídeo. E falou! E aí E aí E aí E aí Obrigado.